Lá estão eles, pessoal! Aqueles porcos malditos! Hoje é o grande dia em que a gente vai acabar com a raça deles! É isso aí! Todos estão bem cientes do plano, não é? A gente calcula uma trajetória no Eastling e destruímos eles! É hoje que esses babacas viram bacon! Não vai sobrar um! E como consideração final, queria dizer que foi um prazer ter conhecido vocês! Nosso sacrifício será reconhecido! Explodiremos? Sim! Mas por uma boa causa! Entraremos pra história deste celular! Peraí, peraí cara! Como assim explodir? Explodiu, é! A gente vai se arremessar e vai explodir, tipo granadas! Tá, mas... Mas aí no caso a gente vai morrer! Sim! Ok! Eu não sei quanta galera aqui, mas eu particularmente não tô afim de morrer! Pra ser bem sincero, eu achei que ia ser uma porra daria! Uns xingamentos e tal, sabe? Mas porra... Explodir! Assim, pá! Sei lá! Eu acho que é um pouquinho demais, cara! Exagero, né? Mas e a nossa causa? E os nossos ideais? Você não tem fé? Fé! Fé! Eu! Tá achando o que, rapaz? Que eu sou do Estado Islâmico, é? Terrorista! Cê só pode tá maluco, cara! Eu não como rabibes não! Sai dessa! Eu tô indo embora daqui! Vocês deviam era fazer o mesmo! Viram só? Deus explodiu ele! Papai! Mamãe! Cheguei! E trouxe os pãezinhos que vocês pediram da pada... Pia!